Desce com a tóis amiga, sobe com a tóis amiga Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce e sobe, senta na pica No baile do Elipa, dança e sobe, senta na pica DJ PS que faz a puta descer Aí, aí, tu queria ter a nossa criatividade, né?